Música No Brick Higgs é o seguinte galera, estamos aí pra fazer mais uma batalha de carro Eu tô aqui com o Dolinho, ô fi, manda um salve aí E aí machinão, suaveira meu parça E aí fi, suave, que betonera é essa? Nossa, passou o trem, fez uma baromeira Aqui é um caminhão de bombeira antigo, velho, negócio é 1920 Certeza, fi, isso aqui parece o cara da Tasmânia lá, essa frente, enfim, cê é louco Deixa eu ver mano, certeza mano, que risa Vou pegar uma betoneira aqui fi, então bora fi, vamos lá mano Vou pegar uma betoneira pra nós aqui, que esse Dolinho vai roubar, quer ver fi? Mano, se não for pra roubar eu nem brinco, fi, você já tá ligado né Certeza fi, peguei uma betoneira aqui Eu sou o Billy ladrão É, conta pra nós aí Dolinho Então vai, três, dois, um, já Pior que esse veículo meu aqui é muito frágil mano Esse daqui se peidou aqui mano, já era fi Eita Bicho é, ó lá Ah, eu rodei sozinho Nossa mano, estourou Certeza fi, aí ó É uma betoneira fi Deixa eu ver isso aí É, eu acho que eu ganhei pelo jeito então né Ué, o que que cê fez que estourou depois? Não, eu não fiz nada, só acho que eu ganhei essa parada aí Não, cê encostou no meu carro e estourou do nada fi Bateu fica parado mano, porque senão fi Eu fiquei parado, mas cê chegou no meu carro e estourou fi Nem encostei, você perdeu de bobo agora Não, perdi não fi Tá moral, 1x0 pra mim maluco Não, não, cê Cê é louco rapaziada Certeza, eu nunca perdi mano, pelo amor de Deus Tá bom O cara é mó ladrãozão, cê é louco Eu ganhei, eu só sei disso Roubando né Roubando o que maluco, cê tá louco fi É fi, roubando O cara se destrói ali, o carro dele é mó betoneira velha Ah é nada Vambora Nossa senhora Já tá pronto aí Já Tiozão, já Vambora, acelera Isso, o cara nem consegue chegar aqui mano Uma Ford aqui do Quem bloque Tiozão, quem bloco mano Certeza Toma fi Ipi Segunda vitória pra mim Certeza né Quem é que explodiu agora O seu tá pegando fogo meu parço Não, o teu explodiu fi Não, o meu boneco tá pegando fogo aqui Tiozão Eu acho que por Por eu ter sido um pouco mais corajoso aqui Andado no meio da chama Não, cê morreu fi, não O seu pegando fogo aí parço Eu já levei dor, porque eu explodiu no teu Mas o meu ficou inteiro Então, mas o meu explodiu quando bateu no seu Não fi, mas o meu O cara achou que eu cuspi o negócio Não O cara pegou fogo 2x0 galera 2x0 pra mim né 2x0 pra mim Não Não, cê tá roubando fi O carro do mano aí pegou fogo e passou pro meu Cê é louco Não, não, tá bom Certeza Galera galera, mano Nossa, eu não canso de ganhar mano Pelo amor de Deus É, tá bom Roubando né Roubando o que tio, pelo amor de Deus Esse ali cê perdeu fi, a outra também Mano, eu não canso de ganhar mano Já tô indo já fi Então vai Então vai Quer ver O cara tá com uma barata ali fi Liga só a tática ó É Você despedaçou sozinho fi, eu fiquei inteiro Eu acho que não deu certo Não, eu bati no prédio Volta, volta aí Você vai na moral Acho que cê tá voando fi, não vale voar não Tô não tio, tô aqui Tô indo já Pera aí, pera aí Meu Deus Eita, preula Vai, pode ir, pode ir, vai Meu Deus, que porcaria de carro que eu peguei Meu Deus do céu Toma, receba Não, então cês quebrou tudo aí já O meu tá inteirinho Aí já é Olha aí Quem que derrubou a casa agora? Vamos ver se vai ficar inteiro aí Vamos ver se vai ficar inteiro Certeza tio O que que aconteceu com essa porcaria de carro que cê tem aí mano? Ué O cara pega um tijolo, mano Então beleza O cara quer O cara quer tretar de tijolo, né galera Beleza É, 3x0 pra mim Beleza Não, 3x0 pra mim Não, pra mim 2x1 Não, 3x0 pra mim 2x1 Não, 3x0 pra mim Já que ele quer brincar com coisa séria Coisa que ele não aguenta, né galera 3x0 pra mim O cara quer brincar com fogo, maluco Cê é louco tio Onde é que tá a betoneira, véi? De certeza Eu duvido, mano Se o cara conseguir segurar isso aqui, mano Que pegar a betoneira Moral, parça Vou até deixar o bagulho reto aqui Porque na moral Não tem nem como controlar o negócio disso aqui Só Deus, tiozão Onde é que tá essa betoneira? Ó lá Tá tunando o carro, galera Não aguenta Tunando nada, filho Tava procurando a betoneira O cara tá com maior medo, parça Mó medo de ferguir Você é louco, mano Você perdeu 3 aí já 2x1 pra mim, filho Aham Tá bom Bora, filho A galera vai comentar aí Você vai ver, mano Bora, bora, bora Aí, ó Cê já se quebra sozinho Ó lá Quebrei nada, tio Quebrei aonde? Toma aí, ó Recebe, recebe, filho Ué, cadê você? Cê saiu num pedaço O quê? Olha eu sentadinho ali de boa, parça É, quem tá sentado? Mano Onde que você tá? Mano, olha eu aqui, velho Eu me GTEi, né, tio? Pelas minhas contas aqui Tem mais peças do meu carro Espalhadas pela rua Então eu acho que eu ganhei, mano Ah, é 3x1 agora 4x1 pra mim, tio Não, 4x1 Nada 3x1 pra mim Esse machinho não cansa de perder, né, velho Não, filho Cê tá roubando Maior vencedor de todos os tempos aqui, rapaziada Tá bom Lá, amor de Deus, tio Corrêa São Silvestre de costa, mano Ai, é certeza Respeita, maluco Respeita, filho Certeza Ah, mas esse daqui eu quero ver você ganhar Ah, quero ver tu ganha dessa aqui, filho Então tá Põe aí que não é desespero, né Quebra tudo O que que você pegou, filho Que nem um negócio não quer sair agora Certeza, mano Veículo que tem mil peças só Ah, é por isso que demorou Bora, Dolin Bora, tio Pode ir Vai, vai, vai Eu já fui Ah, esse aqui é vitória garantida nesse, tio Não perca esse daqui nem lascando Ah, mas você tá voando, né Não Voando aonde, mano? Olha lá Olha o perdedor Ué, quem que explodiu? Você, trouxa Não, eu tô Não Olha aqui, eu tô dirigindo Ai, 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 ai Ganhei, rapaziada do meu Da inteira Ganhei eu não sei de de quando, filho Olha aqui Olha o Zé chorão aí, galera O maluco é o Zé chorão, maluco Você tá tentando roubar, filho O cara não ganha um e quer voltar com o Pini, mano Você explodiu, filho O cara só perde, galera Só perde nada Imaginar a moral, mano Tá tão cansativo só ganhar, mano Aham, tá bom Você nem imagina, meu parque Não, sei que é ruim, filho Eu sou ruim, mano Não, você tá ganhando tudo, mano Todas as outras vezes fui eu que ganhei Ganhou nada Ganhou nada Não ganha nem Nem O cara perde até no jogo que é impor pra mim, sério O cara não ganha nem um aperto de mão, filho Certeza, vai lá, mano Vambora Vambora Não vai Já Não vê se essa betoneira aguenta Certeza, mano Ah, filho, você tá explodindo aí também Ui Ah, o meu Mas o meu tá mais inteiro, filho Inteiro aonde, maluco? Aí, ó Ai, ai, ai Seis a um pra mim, galera Seis eu não sei da onde Quatro a dois agora Seis a um Ai, mano Eu já fiz quatro pontos Então você é louco, mano Não Você fez dois, toca Nossa, mano Na moral, galera O cara Não, você só rouba, filho Não, você fica roubando, filho Nossa senhora, rapaziada Meu Deus, mano Não, você fica roubando Baixinha, na moral, mano Eu cansei de ganhar, velho Pelo amor Ah, você só perde, filho Certeza, tio Bota a dor pra mim, filho Vambora Deixa eu catar outro aqui, mano Você não vai aguentar Ah, não vou aguentar? Então peraí, tio É, você pega Você fica pegando veículo que voa Não, você pega Você fica pegando veículo que voa Aquela vez que você pegou Eu nem tirei o bagulho O cara já tá chorando de medo, tio Não É cagando, ué Você fica pegando veículo que não tem roda Fica voando Já, já, já Certeza, mano O cara tá com medo de perder, mano É, certeza A vida não perdeu, mano Certeza, Beto Nerf Nossa, agora eu perdi mesmo Ó lá Agora eu perdi, meu Quatro a três Cinco a dois pra mim, mano Cinco a dois Pra nada, filho E aí, ruimzão, beleza? Não, sei que tá ruim, hein Não é do ruim, rapaz Pô, galera Tá tão fácil, mano Meu Deus, seu Você fica perdendo O cara só escolhe Essas porcaria desses carros, mano Você é louco É, Dolin Você tá perdendo aí, filho Vamos ver um aqui Que eu vou Mano, vou pegar um aqui É o último esse aqui, filho Ah, é o último? Beleza Beleza Deixa eu pegar um veículo especial Aqui, então Ah, aqui, ó É esse Que é o Zeca Serrote Certeza Bora? Bora Já Toma, trouxa É, mas cadê teu carro, filho? Ah, maluco Não, você Cadê? Não, eu destruí o teu Que destruiu o meu, parceiro? Olha o meu carro aqui Tô inteiraço aqui na cabine, ó E olha o carro do mano aqui, ó Não, eu não enteraço nada, filho Olha aqui, tio Não, mano Você perdeu, filho Ficou empatado isso aqui, filho Empatado, tenta acelerar Você nem tá no... Mano, você morreu, filho Morri nada Olha lá, galera Não, você não aguentou Dez a cinco pra mim, tio Não ganhei, mano Nada Falou, machinão Olha aí o que eu faço com o teu carro, filho O que você faz com o meu carro aqui, tio No 1x1 aqui você perdeu, filho Não perdeu nada aí, ó Olha aí, só de encostar nele já se despedaça Certeza O seu, né, mano O seu, né Certeza, mano O carro perdeu, galera É nóis Música